Meu governo está comprometido a zerar o desmatamento até 2030. Esse é um compromisso que os países amazônicos podem assumir juntos na Cúpula de Belém. Nós vamos lançar nesse mês de julho o novo PAC, em que a gente vai pegar a questão energética, a questão da transição ecológica, a questão de rodovia, de ferrovia, a questão do saneamento básico. É esse caminho que precisaremos tomar. O caminho da ciência, da pesquisa, da tecnologia. Reajustamos as bolsas da CAPS e do CNPq, que estavam congeladas desde 2013 e irão beneficiar 258 mil estudantes e pesquisadores da graduação. Anunciamos em abril a imediata recomposição do desastramento das universidades e dos institutos federais. Portanto, aportando recursos de 2 bilhões e 440 milhões de reais para o fortalecimento do ensino superior e profissional e tecnológico. Essa será a década do Brasil. O Brasil pode recuperar o seu prestígio internacional. As pessoas podem voltar a ter aumento de salário. As pessoas podem voltar a ser tratadas com respeito nas ruas. O mais médio é, no fundo, no fundo, levar aos mais longínquos rincões deste país. E a maior periferia abandonada que nós temos, o direito do cidadão ser atendido decentemente por profissionais especialistas na saúde. Legenda Adriana Zanotto ... Obrigado.